Ó, deixa eu ver aqui, ó, gordinho. A galera do chat tá brisando aqui, olha. Ai, ai. Você pretende casar quando, mano? Pô, quando tiver um baby aí, né, mano? A gente casa ali. Tá esperando ele engravidar pra casar, então? Tô esperando ter uma parada meio baby ali, né? Tipo, por quê? Você não tá afim de casar por enquanto? É que, tipo, casamento é um negócio ali, né? Tipo... Não é? Mano, casamento é da hora. Você tá namorando há quase 10 anos, velho. Não sei, tá muito tempo, mas só que, pô... Sei lá, nunca brisei. Pra mim é tipo um bagulho da sociedade, assim, né? Quando tiver um baby, casa daí, mano. Pra casar tem que ter um boneco antes. Acho que o boneco seria justo. Daí seria uma... Mas você não tá... Você tá fazendo um boneco? Você tá pretendendo fazer um boneco? Não sei, mano. Tô só... Foco nas notas, parceiro. Foco nas notas aqui, tá ligado? Foco aonde? Nas notas, mano. Foco é o cifrão, né, mano? Pô, tem ela também, mano. Ela tá fazendo os bagulho dela, tá ligado? Mas eu disse, ó. O casaco não tinha um... Olha, me pergunte entrar no seu... Até no seu mérito fecundativo. Fecundativo. Mas assim... É... O que foi? O que foi, mano? Não, precisamos saber do seguinte. A gente quer saber mais um pouco da sua intimidade. É, tô só indo, só indo, a hora que acontecer. Não, você está usando preservativos ou não? Não. Não tá? Não, é porque é uma parceira só, né? Não... Tá, você usa a tabelinha? Tipo, hoje não pode porque tá no dia fértil. Não, mano. Tá deixando acontecer. Tá na sorte. Tá na sorte. Ela tem a responsabilidade dela, do bagulho lá, entendeu? Entendi. Se ela quiser, ela fica de boa ali, se não quiser, tá de boa, tamo suave, entendeu? Ela é que decide, mano. É, é. Ô, ô, dançarino, rapidinho, você pode olhar pra sua câmera? Claro. Olha pra sua câmera, tira o óculos rapidinho. Por que você tá sem sobrancelha? Ah, é, deixa eu contar, deixa eu contar, mano. Deixa eu contar, mano. Ô, ô, deixa eu contar, mano. Sou meio careca também, tá ligado? Ô, 50 pratas, ele raspa todos os pelos do rosto. E aí